Olá povo querido, mais um dia do meu cabelo crespo relaxado, Antônio na linha, manda beijo pras meninas Mas ciente de que vai ficar aqui do lado como meu assistente, né? É, porque agora o YouTube não pode aparecer criança em vídeo de adulto não Gente, hoje eu precisei sair e falei, vou sair com a minha lace Não reparem gente, quem tem criança em casa sabe Aqui não é passagem Saí com a minha lace hoje Eu já sei que eu tô levando vídeo pra vocês, mas eu não quero fazer vídeo rápido Falando de como fiz e etc, não tem passo a passo Aí eu vou tirar a lace e mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo hoje Então vamos lá, ó Tirando Vocês vão dizer Fernanda quanto a parafernália, gente, a bicha pesa A bicha pesa, 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 pesa Eu até devo pesar ela Tirei Eu coloco Uma toquinha Mas eu já vi que a toquinha escorregou E o truque que eu fiz não deu certo Uso essa toquinha telada E isso aqui é uma fita antiderrapante Eu comprei um metro da fita Um metro não, eu comprei o rolo Comprei o rolo da fita antiderrapante Que a ideia é arrumar meu cabelo Colocar essa toquinha de rede Que ela é melhor pra botar os grampos Colocar ela Mas eu vi que ela não segurou Aí eu vou ter que pensar uma outra maneira Tirar os grampos Tirando os grampos Não molhei meu cabelo Hoje o que eu fiz Foi simplesmente prender E aí a gente vai criando, né, gente? Modos de prender o cabelo pra segurar a lace Essa lace minha que eu fiz Que é muito pesada Então, ó Hoje tá o meu cabelo assim O que que eu vou fazer nele hoje? Nada Primeiro, porque tá tarde Até esse cabelo secar E eu tive febre ontem Eu não quero dormir com o cabelo molhado Mas olha, tirei os grampos E ele tá, né, gente? Como todo cabelo que Foi preso Ficou preso um tempo E aí, o que que vocês estão achando? Eu acho que a nutrição ainda tá Ele só não tá modelado Mas Se eu quiser ir assim na rua Eu vou E é esse o nosso Diário Do cabelo crespo relaxado Amanhã É provável que eu dê uma lavada nele Uma hidratada Aí eu vou ver se eu vou nutrir Se eu vou repor massa O que que eu vou fazer com esse cabelo Tá legal? Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau Se o YouTube me pegar Tu vai ver Tchau